Olá, meus amores! Mais uma aula hoje de queijo e língua portuguesa. Hoje, Tia de Leuza vai explicar o que é adjetivo. Adjetivo, o que é que é Tia de Leuza adjetivo? Vamos ver. Adjetivo, gente, é a palavra que caracteriza um substantivo. Que legal, não é? Caracteriza um substantivo. E o que é Tia de Leuza? Caracterizar. Quer dizer, nós vamos falar algo no substantivo. Como, por exemplo, Tia de Leuza tem uma tesoura. Essa tesoura, eu posso dar várias qualidades para essa tesoura. Eu trouxe três qualidades. Eu trouxe três palavrinhas que vocês vão decidir com a palavrinha adequada para esse substantivo, que é a tesoura. Vamos lá? Eu trouxe a palavrinha afiada, feliz e educada. O que é que vocês acham? A tesoura é afiada, feliz ou educada? Qual das três opções vocês acham que a tesoura é? Muito bem, pessoal. A tesoura é afiada. Essa é a alternativa correta. Então, gente, substantivo, né? O substantivo é a tesoura, é a que nós estamos dando a qualidade a ela, né? Estamos colocando uma palavrinha adequada para essa tesoura. Então, nós escolhemos afiada. A tesoura é afiada. Nós temos aqui um copo e uma caneta. E a Guilherme vai falar desse copo. O copo é fino. Será que é fino? Ou o copo é de plástico? O copo é de plástico. Então, plástico será a característica que eu coloquei para o copo, não é? Então, aqui nós temos uma caneta azul. Qual a palavrinha que nós vamos dizer que é um adjetivo? Azul. Muito bem, pessoal. Essa aqui. A caneta é... A escrita dela é preta. Qual foi que eu falei da caneta? Que é preta. Então, a cor preta é o adjetivo dessa caneta. Vocês entenderam, pessoal? Vamos dar mais uma observada aqui. Nós temos essa linda menina. Vocês estão observando como ela é linda? Então, essa menina, ela é linda. Menina. Vamos dar um nome para ela. A Cristiana. Ana é bonita ou linda, né? Linda. Então, qual o adjetivo aí? O substantivo é Ana. E o adjetivo é quem? Linda. Então, Ana é linda, não é, pessoal? Então, aqui nós encontramos o adjetivo. Adjetivo, adjetivo, são as palavrinhas que dão qualidade, não é? Ao substantivo. Vamos ler aqui algumas que vocês vão observar e vão ver. Aqui nós temos um boné. Esse boné. E a Bineuza deu várias características para ele. Vamos lá. Grande. Azul. Que ele é azul. Maneiro. Ele é maneirinho, o boné. E bonito, né? Eu acho ele bonito. Então, essas são as características do boné. Esses são os adjetivos que eu dei para quem? Para o boné. Vamos ver a bruxa. Quando a gente vê a bruxa, a gente vê logo que ela é o quê, hein? Feia. Né? Ela é pavorosa. Ela é terrível. Ela é covarde. Então, essas são as características que nós usamos para a bruxa. O substantivo é a bruxa. E o adjetivo serão as palavrinhas que nós escolhemos para ela. Então, nós temos o gatinho. Vamos dar as características para ele? O gatinho é fofo. O gatinho é pequeno. O gatinho é feroz. Tem gatinho que é feroz. Outro é mansinho. E o gatinho é bonito. Também vamos dar uma característica para a menina. Ela é bela, esperta, feliz e alta. Essa foi a característica que nós falamos dela. Então, o que é adjetivo? Que Deus vai perguntar para vocês. O que é adjetivo? Vamos ler. É a palavra que caracteriza um substantivo da qualidade a ele. Vocês entenderam, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje de língua portuguesa. Música 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 Tchau, tchau.